Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chorão, trazendo pra vocês mais um vídeo de Watch Dogs Força Imparável é o nome da missão e vamos ver o que ele quer dizer aí Vou enviar mais homens, significa menos deles na Blume Pelo visto, é só capturar o cara aí da rota Vejamos essa rota que o Tibone enviou, esses caras estão indo num caminho certo, isso me dá oportunidades A única oportunidade que eu vejo é bater no comboio dos caras Opa O bom e velho estilo kamikaze Você vai aqui como quem não quer nada, tranquilamente Aí você vai lá e faz assim Não tentem se em casa, crianças Pode deixar Estamos aqui, precisa de ajuda Pega ele Opa Eu só quero um cara, esse aqui ó Beleza Fuja ou elimina a Melissa Preciso fugir Vamos dar fuga no sistema Sai tiozão Temos que pegá-lo Fuga, fuga, fuga Cortar o mato aqui né Vamos cortar o mato aqui de novo Não sobe, não sobe, 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 sobe Tá de brincadeira né Nossa, não dá fuga de um jeito, dá fuga de outro, mano É nóis Os caras já estão perdidos lá pra baixo Seria bom, uma jardinha extra Acho que eles estão no meu radar aqui Não apareceu a opçãozinha cinza né Pra Preciso tentar se comer aqui né A fuga é bem sucedida Missão concluída Nossa, que rápido Bom galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado aí da missão Super missão né Missão muito rápida aí Se gostou não esqueça de avaliar Daquele joinha, daquele favorito Pra ajudar na divulgação do vídeo, beleza? Valeu E até o próximo